Olha o tic-tac, mané. Tu passou pra mim ali, eu passei pra tu, pá. Só no gol, no cantinho ainda. Olha o cantinho. Tá bom, mano. Bora, bora. Nossa, a gente tem o mesmo flip. Eu e ele tem o mesmo flip. A gente faz o mesmo flip de lado. Tá bom. Mano, a gente faz literalmente ruim e ele faz um flip. A gente fez exatamente igual mesmo. Ó, que cê vira. É literalmente. Ainda bem que cê ganhou. Então. É porque tu me bampou. E se tu me bampou, eu consegui dar a bola pra frente. Acho que eu vou. O cara sabe peste flip, então. Deixa eu ver se o cara tá vendo. Eu também, eles fazem o mesmo. Ah, o cara fez o fake. Mano, o champ tem imagem de fazer fake em tudo, cara. Impressionante. Nossa, sobrou um buchinho aqui. O cara tirou com o teaser. Nossa, e isso, irmão? Não toma, não toma. Tá sozinho. Tá gelado. Ah, legal. Deixa, 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 deixa. Tem que ter ido mais na calma. Nessas horas tem que ser mais gelado. De gelado? Vamos na calma. Ah, porra. Ah, porra. Tomamos. Valeu. Porra, eu dei essas bolas geladas assim, tipo. Vai muito, muito rápido. Nossa senhora, esculpa o branco titânio e o impressão minha. Essa bola esculpa o branco titânio e o impressão minha. É branco titânio, irmão. Que isso? O cara deve ter demorado. Pega isso aí. Isso aí é torneio. Então, tô ligado. Eu tô nele. Pô, ele deve ter abrido mais fome nessa caixa. Poder pegar. Jogo muito guiado. Dani, pegou meu gostidão. Relaxa que não vai. Eita, filho de merda. Facaçote. Vai contigo, vai contigo. Eita merda. Vai contigo. Vai contigo. Eita merda. Vai daqui. Não. Acho que eu vou, acho que eu vou. Rebote contigo. Ah, tirou. Mano. Nossa, eu bumpei. Vem. Amor. Caralho, meu canquinho. Você bumpou mesmo? Deixa eu ver o replay. Não vai ser bumpando. Fica olhando ali pro lado. Eu não sei se eu bumpo mesmo, mano. Eu bumpo. Tipo, o cara meio que cai em cima de mim. Caralho. Desculpa. Nossa. Tivemos minhara bem ganhada agora. Não. Não vai errar. Eu vou. Caraca. Mano, eu peguei reset. Tem isso? Eu peguei, vai ver. Eu peguei reset, mas eu não peguei reset. Eu peguei reset. Cadu? O cara não deixa essas bolas passar, mas nem a pau. Então. Ok, o cara me bumpou. Vai dominar de costas, mas eu não vou deixar. Vai nessa bola. Olha, o cara me tocou no buchinho. Não é esse... Muito fraco. Por favor. Ai, caralho. Deu ruim. Ai, caralho. Consegui atirar. Contigo. Não. Ai. Ai. Deu ruim. Caralho. Tem erro aí, mano. Deu pra caçar. Cadê o buchinho? Ah, calma. Que pariu. Volta, volta, volta. Volta. E o cara quase fez, hein. Meu custo salão agora, mano. Eu nem zoio. Vai, eu drag dano. Não, não. Segura a bola. Falta 26 segundos. Ai, os caras vão pegar o rebote, toma cuidado. É estratégia, pô. Entendi, entendi. Os caras do save também fazem isso. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. 26 segundos. Vai na bola ruxa, ruxa. Isso. Vou segurar a bola aqui na frente. Ó, ó. Ó. Olha só. Aí tu já pega o rebote. Aí tu já pega o rebote. Hum. Você falou que ia ficar no gol. É, então. Eu fiquei no gol. A bola, olha, olha pra trás. Ó, eu fiquei olhando pra bola, ó. Aí o cara fez isso. É, se tu ficar no gol, o gol, você pegava. Vai. Eu não esperava isso. Ah, mano. Faltou só 3 segundos, cara. Mas que triste. Se pá. Não entrou. Vai. Eu fiz um gol de best bot de cima. Eu juro que eu, mano, eu conseguia fazer. Pegar o rebote. O cara fez fake. Manda pro meio. Manda pro meio. Sem medo, você fez... Não é esse meio. Ai, fodeu. Gol dos caras. Não, não foi não. Firei. Foi esse meio, mano. Manda pro meio. Pô. É jogo demais, né? Fala sério. Que pariu. Olha isso. Vamos descobrir agora se os cara era champion. Ou não. Ah, não. Acho que não dá pra ver como os cara quitam. Os cara quitou, mano. Acho que não dá pra ver, né? Ó, faz nó que é demais, né? Fala sério. Olha esse gol, cara. Caralho. Eu tenho mais tesão nesses gols na prorrogação do que em hard drag, sabe? Pô. É papo rápido, mano. Que isso dá? Calma aí. Calma aí. Dimanche 2, divisão 1. Ah, é. Dan. Oi. Viado. Calma aí. Calma aí. Se eu perder uma partida no diamante 2, eu desço? Eu acho que tem que perder 3 no diamante pra descer. 2? Se eu perder 1? 3. 3 partidas. 3 partidas. Se tu perder 3, ele cai pra diamante 1. Mas eu não sei com certeza, eu sei que tipo... Como assim? Eu tô divisão 1, diamante 2. Sim. Se eu perder 3? É, se você perder... É, eu não sei. Mas assim, pelo menos o shape 1 é assim. O shape 1, você perde 3 e você desce. Mas tipo assim, por exemplo, se você ganhar 1, você pode ir opar pra 4, tá ligado? 4 dessas. Os dois na bola. Nossa, mano. Que raiva disso. E aí, meu? Anos. Quase golaço. Mas cuidado com esses caras, hein? Ele tá que acabou? Nossa, mano tava no gol, irmão. Só que porra. Vai, vai, vai. Vai que os caras não tem... Deixa que eu vou... Vou voltar. Vai ao máximo muito tempo dele com o cara. Só que por meio tá fazendo... Nossa. Puta que pariu. Que play. Vou me tirar, mano. Eu queria tirar ainda, olha isso. Não, não é nada. Ó. Nossa. Se tivesse ido mais atrás, eu ia tirar, Matrizão. Tirava nada. Eu tinha uma ideia, ó. Calma. Ih, lá vem. Caralho. Ih, mano. Tu tá igual é tudo culpa sua. Não. Eu fiquei com medo. Vai. Olha. Olha. Mano. Meu irmão. Irmãozinho. Resolvi não ir pra tentar fazer gol contra, mas aí... Mano. Não sei se esse cara foi esperto. Mano. O cara foi cagado. É o que eu fiz que deu. Mas calma, um, um. Ainda dá. Claro, mano. Quatro menos anos. Porque esse time começa a ser mais difícil de tomar um gol, mano. Tem uns cara que retranca de uma forma aqui, mano. Pelo amor de Deus. Quase que eu tomo um gol. Tá ligado? Uma retranca boa. Tipo, uma retranca que puta que pariu. Um time da Europa sente inveja. Mano, não, mano. Não, mano. Ah, mano. Viado. Ah, mano. Que ar, viado. Que triste foi assim. Olha isso. Fazia todo o meu boost inteiro. Se fosse um pouquinho. Um pouco, mano. Deve ter uma hora inteira chegando. Se eu jogasse no PS5, né, Dan? Meu Deus. Não. E fazer um drag. Não. E fazer um drag. Não do céu, Dan. Ah, mas quem garante que você ia aceitar? Tá ligado? Isso. Que que ele fez? Que que ele fez agora, Dan? Ele fez um negócio que eu não cagou na minha vida. Tipo, o que? Sei lá. O cara veio ruchando com a bola e fez um negócio aqui de mestre. De tinto, meu irmão. De outro campo antes. Aqui nós já tá pegando sempre, mano. Aqui nós já tá pegando, pôr, um diamante que três avançado, mano. Ligando os campeões. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, o cara vai? O cara não chegou. Vai. Ai, não deu, mano. Não vai, não vai. Quase não, mano. Eu tô ficando velho, tem que jogar mais melhor. Luz aí. Não, o cara vai tirar. Ele ficou na porta esperando, beleza? O cara que tem que fazer combate nele. Vai. Não, mano, daí eu fornei ele. Você não chega, não. Ai, falei? Vai. Ah, bolinha. Vai. Vai. Ah, sacanagem. Eu ia pegar reset, eu ia fazer um quick reset. Tô nem zoando. Não, pra quê velho? Joga no sério. Não, eu não, eu jogo em sério. Ele foi normal. Só que eu ia fazer um quick reset, mano. A bola. Tipo, vem embaixo da bola. Porque não deu pra... Não sei. Não deu pra flipar depois. A mulher tinha que tentar numa bicuda, não mesmo. O goleiro ia tudo, tá ligado? Mas é. Ainda dá tempo. Nossa, não deu pra pegar o segundo print. Mano, que crime, irmão. Ah, cara. Os caras chegam muito mais rápido na bola, Dan. O que eles fazem pra chegar muito mais rápido na bola? Ah... Ah, vai tomar. Rolamento, Dan. Os caras usam rolamento, tenho certeza. Tipo, pode chegar mais rápido na bola. É? Ah, o cara não fez nada aí. Ele só chegou e ficou. Então. Vai, então. Um, babulo que te quer. Tipo, assim. Os caras fizeram no meio, gente. Tá deixando os caras ficar no meio. Tipo, se o bomb passa o maluco. Eu acho que daria bom se o bomb passa o maluco. Que ficasse no meio. Ai, puta. Que pariu o veitão. Ah, mas aí, porra. Não dava não, velho. Cara, é. Tomei o meu boga. Olha, olha só, mano. O que que aconteceu? Que, puta. Cê tão nem raça ali, mano. Ô, terror. Como assim? O que que houve ali? Não. Eu fui no combate com o cara, mas o cara tirou de mim. Ainda bem que. Mano, o cara parece um maluco pro lado da minha escola. Eu já ganhei no viado. Minha escolinha de futebol. Na moral. Que isso? O cara fez manche no ar? Que isso, mano? Que isso, mano? Nossa. Cara, se tu tá com medo disso. Imagina os caras quando você pegar um champ 2 da vida. Cê vai ver, mano. Nossa, cara. Eu fico, tipo, mano. Eu mando mensagem da PC. Mano, como você é champ 2, cara. Sério. Que supersonica da Legend. Eu não entendi. Ah, velho. Que isso? Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Não existe. Eu peguei aquele boost ali, ó. Mano, mano. Os caras no Discord falando assim. Alguém pra jogar no GC. Tipo, GC. Ah, GC. Não é nada. Os caras, tipo, não parece ser nada no GC. Os caras jogando. Eu vi o Firewall jogando quando ele era GC. Cara, mano. Que isso? Eu não desci? Como assim? Eu falei pra você cada três partidas? Que delícia, irmão. Mas é só quando você muda de patente. Quando você muda de visão, não tem essa coisa não. Na verdade, de visão, você só se fode. A partir da frente. Porra. Eu não queria ir lá, mano. Cara, eu queria muito chegar no GC. Meu sonho é chegar no GC. Que? Meu sonho é chegar no GC, viado. Olha o menor do GC. Um dia. Aí tem aquele simbolozinho lá do GC lindo. Que isso, irmão? Que isso? Tira aí, tira aí, tira aí. Ai. Não. Aqui, olha. Que ódio disso, cara. Mano. Não. Não. Aí eu olho pra mim. Não. Não. Eu quero tirar, mano. Deixa que eu vou. Nossa, eu tava no olho ainda. Acho que o meu sonho é ter um tricampeão de quem? Chimp. Quanto GC até, mas... Melhor do que ele é ter esse tricampeão. Eu quero dizer que campeão dez vezes que tem lá na faixa vermelha, tá ligado? 10 SN. Nossa. Caraca. Então, nem é o bagulho que eu mais gosto. Vai. Diga, recompensa. Agora vai dar merda. Puta merda. Meu bom. Que isso? Ô, Dante. Que isso, cara? Que que tu fez aí, mano? Que horrível. Que que esse cara fez? Não. Que que esse cara fez? Que que esse cara fez? Como você fez isso? Que que esse cara fez? Não. É... E o cara me bampou. Se não chutava. Vai, vou chutar pra trás. Tu... Chuta. Chuta aí. Ele vai catar. Quer ver? Falei? É... Esses... Cara... Champ aí. Não tem jeito, né? Como que eu venço na Champ? Literalmente, é... Tu... Tu... Tu joga no erro do adversário, ó. Aí, assim, ó. Aí, o cara... Se o próximo cara errar... GG, tá ligado? Aí, tipo assim... Ué, mano... No Champ, cara... Cê tem que dar uma retrancada bolada, mano. É porque, assim... No Champ... Tem nego que joga como eu no Champ. O cara retranca, mas, assim... É uma defesa imbatível. Ai, caralho. Que modo. E aí, agora vai dar. Não deu merda. Não merda mesmo. Manda pra trás. Nossa, a bola saiu da parede. Cê acredita? É triste. Acredito... Acredito que tu errou. Não. Pega essa, então. Ah, cê não tava no meio. Fácil, cheguei. Sem dúvida. Não, mas aquele segundo gol lá foi foda, né, velho? O cara me pinteou com o meu carro. É foda. É foda. É foda. Olha. Esse ele é. Manda pra esquerda, já que, né? Mandar pro meio é gol. Ai... O cara veio a bola ali. Que isso, irmão? Caraca, o cara bugou minha visão. Tipo, ele entrou na frente do meu carro. Bugou minha visão. Não, não. Deixava comigo. Eu chego, eu chego. Não. Não, não. Mas tipo, ia pra fora, tá ligado? Não ia bater pra fora, pra fora. Por isso que eu roubei. Ó, ó, ó. Ó a visão. Ó a visão. Não ia pra... Não ia pra... Ia pra trás, cara. Nossa, é lindo. Ainda bem que eu roubei. Aqui já tem que... Já tem que fazer... Faz chiqueta, puxa. Acho que eu saio dominado. Chuta. Eu tô no meio que esperando. Nossa. Dan. Que curioso. Dan, perfeito. Caraca. Não, não, bro. Mano, olha... Olha o que aconteceu com meu... Eu acho que eu peguei... Olha ele do lado onde eu tava, no meu carro. Olha ele pra direita, ó. Olha o meu carro ali, ó. Ele bateu no mano. Meu carro bateu... Não. Descamou. Eu peguei... E reset no carro do cara. Ó, sobeu no meu carro. Ai, não foi. Triste... O cara vai tirar. Ih, a defesa tá exposta. Ih, ó a jogada. Tinha no defesa. Vai. Nossa. 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 Dá um tap em ela. Vamos lá. Eu tava zero boost. Eu tava ali, geralmente zero, cara. O que? Como assim, o play do cara que tu falou? Alguma coisa dá pra ele do cara. Ah, isso aí, cara. Tipo assim... O cara sobe a bola e faz um pinch no chão, e a bola sai explodida no ângulo, tá ligado? Caraca. Já viu o play fazendo isso? Acho que já. Caramba, meter um fake em tu? Jesus Cristo. Olha o gol contra, fácil. Esses caras não erram mais gol contra. Nossa! Mano... Cara, cara... Mano, duro isso. Eu vou fazer o fechinho. O Felipe bombeu o cara, sem querer. Vai! Volta, 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 volta. Agora é momento de dar uma segurada. Puta que pariu. O que que tem? Eu vou lutar. Vai. Eu vou lutar bola lá pra frente. Ó... Fica aí, fica aí. Olha o que tu pega a tch... Olha o que tu pega a tch... Olha o que tu pega a tchempão nessa conta, olha. Olha o que tu pega a tchempão nessa conta aí. Olha o que tu pega a tchempão. Olha o que eu não sei isso. Olha o que eu não sei. Caralho Ai, puta que pariu Moleque, um minuto Um minuto, né? Tá com o resultado na mão Na mão Não, não Ah, Dan, não trola, mano Os caras exercem, sei lá Os caras jogam pra cara Volta pro gol que eu vou dar um rushão, Dan Ih, deu ruim Dan Boa Ai, caralho Ai, deixa comigo O robô, chupa Moleque, retranca, foda-se 4x2, chuta na mão Vai tu, vai tu Dá fake, dá fake, dá fake Já tentou Ae, pô, parabéns Os caras devem ficar, sei lá Os caras devem ter ficado, ai, vai Meu irmão, que que é isso? É, eu tô falando Os caras tem eles Os caras começam a invocar E os caras fazem 2 e mais 4 O que é isso, mano? Não tiro, não tiro Vai, o cara tá aqui no vídeo Ah, ganhamos, eu acho Gg, gg, gg Não, 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 não Ae, ganhou, mano Vamos, mano Mano, que que é isso? Essa é extradestra, mano Tem que jogar no erro do adversário Os caras, mano, os caras mestres no Free Fire Que é isso, mano? Os caras mestres no Free Fire Viu, gg, ataques 2 Caraca, meu Deus Mano, é isso que eu te falo Tem que jogar no erro do adversário Os caras jogaram muito Olha esse segundo gol, cara O cara deu um bicho no meu gol Não, 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 não Vem daí, supra uma selenina Quatro, foda-se Meu Deus Ó, tomar cuidado que agora Só vem negro nesse nível Mas vamos ficar quietos Vamos falar só o Skull Que tem que falar o Skull Vamos Quer dizer, vamos jogar falando Mas falando sobre esse jogo, tá ligado? Tipo, ah, pega ali Vai ali, tá ligado? É, falando da partida Falando do PS4 também Ai, caralho Olha Meu Deus Mano Caralho, cara É estranho, velho Duvido Caralho Esses caras tá air drag assim, ó Errou Dei um pinch na parede É contigo, eu tô sem boost Ah, eu tô todo Tentar bampar inimigo Porra O cara vem me bampar, velho O cara vem me bampar Sério? Eu ia tentar bampar o amigo dele Pega a visão Aí, ó Ó o cara vindo de mim Ó o cara vindo de mim Aí ele desistiu Aí eu também não bampou Nossa, você tá lindo Eu acho que se eu fosse Passa pro lado do fundo Defendia Se eu fosse Passa pro lado da bola Eu tentei fazer isso Mas não deu tempo Pena zero Vai, vai, vai Ué, beleza O cara pula no meio Ai, o cara quase conseguiu o pinch Que eu te falei Ai Pula Deslei o cara Ai, mano Os caras conseguem chegar Numa velocidade Pelo amor de Jesus Ai, viado Acho que Vai ter que parar De ver Dica de ouro Mano De platina Dica de diamante Puta merda Meu Jesus Crysis Os caras jogam Mano Eu não sei Que eu sou Pensa como Eu sou platina Eu sou diamante Nudo Mas não Só eu sou platina Ah, mas Eu sou Só é outro Que entra Tem que aprender Que tipo 1v1 é uma coisa 2v2 é outra coisa 3v3 é outra coisa É um bagulho muito chato Não O solo é muito chato Até eu não jogo Solo eu sou Divininho Sai, vai, sai Eu não gosto do solo Na moral Eu odeio solo Na moral Eu sou platina Eu sou platina Eu sou platina Tipo Eu jogo um jogo Com que nada Tô fazendo Vai ligar o poço Quem mandou Uma macaca? Não Ei, você Nuno É um bagulho muito chato É um bagulho muito chato É um bagulho muito chato Não, mas não Não, mas não Não, mas não Eu banhei ele no meio Da partida Imagina Caralho Aí o cara que estava Ganhava De 10 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 Caralho Eu não pego Eu não pego Eu não pego Eu não pego Ai, caralho Que merda Alma Nossa Suspitch Vai tentar Errou Olha o que eu estou te falando Ai, o gol estava vazio Deixa comigo Está lá Mano, é muito bom Os diamantezinhos Tentando o ar-drag Os caras tentam o ar-drag Com uma vontade E erra Por que você faz o ar-drag Mano, tu viu o meu ar-drag Mano, tu viu eu errando muito o ar-drag Tipo, quando eu faço Sim, sim Um pouco Eu errando muito É Tipo, errar nesse nível Ah, mano Que isso Caralho Foi eu Mas, porra Ó Ó, ó É isso que eu falei O cara estava lá O amigo dele estava lá Um pote que partiu, mano Eu estava vendo isso Vai, tu, vai, tu Foda que se eu não fizesse isso O cara passou para mim A dele lá do meio Aí, né O cara catava Ah, eu estava sem gosto Puta, merda Vem Vamos Não sei o que foi isso Não, era para ele ter defendido Era Olha o que houve Olha o que houve Olha o que não está pegacinho Em cima do karma Cara Meu Deus Irmão Eu bombeu o karma O cara vem dica de ouro ainda Kaká Ah, meu Deus Ih, e agora Ih, ih Consegui passar para tu, hein Ó o golaço Não vai entrar Eu só fosse um Ben 10 Ben 10 da linha força Do lugar que se ataque Do lugar que se ataque Só falar do lugar que se ataque Vai, 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 vai Pô fã no pé Que isso, mano O cara vai caçar Falei Consegui passar Open net Ah, tu Eu não sei Não sei Conseguir fazer Ah, vale Eu vou fazer o drag aí Mas não dá certo Porque o cara me rampou na hora Eu quero fazer É, então, tipo, o errar que fala, você errou a jogada, você não errou a drag, mas você errou a jogada, entendeu? Eita, mano. Ah, pensava que você tava do lado, velho. Você não viu o fake ali? Eu dei o fake pra tu fazer o gol, porque você tinha mais ou menos que eu. Eu não acertar esse gol, mas nem fudei, né? Nossa. Ó, acertou. O cara vai pegar. Cruzou é caixa. Ai, o cara tirou. Nossa, o cara cruzou, patou mais ou menos isso aqui, ele tirou muito tempo. Aham. Dã do céu. Ah, viável. Que pinch, mano. Nossa, eu já tenho pinch, viável. Tô sem boost. Mano, open. Open net. Tem que falar, tô boost. Mano, não sei, parece que, tipo assim, eu tava sem boost, parece que eu malgastei, mas... Tem tudo. Não cheguei, contigo. Ah, era pra ter ido na calma, era pra ter ido na calma. A bola era mais tudo que... Era mesmo. Mano, eu tomei um sumo de safari. Eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, o quanto deve ir, mano. Tem que ser mais gelado, velho. Nossa, mano, eu quase cheguei, mano. Essas bolas muito no alto. O meu carro já foi aqui, eu ia embora. Não lembro. Vai. Vai. Vai, tá tudo, olha? Ah, é um pouco em luxo. Era pra tu ter dado um bicudão. Olha, olha só. Mano, já percebeu que a Rvz é a gente errando, a gente dá o fake. Olha o que o cara fez, o cara... Mano, vai estar, mano. Ó, o cara desbastou pro cara. Ah, não, viado. Ah, não. É, agora aprendi como chegar na bomba rápido. Pega o bote do cara, tá sem buche. Ai, ai. Mano, eu vou dar um toquezinho. Mano, por que você não me escutou, velho? Eu não sei o que você falou, vai, mano. Eu falei, mano, eu vou dar um toquezinho. Ficou mal. Vai no canto, vai, buche. Eu vou puxar o drag. Não dá um. Bora pra cima. Cula. Vai, bate. Mano, viado, se tu deixasse a bola e o buche, eu fazia um all drag. Mas eu fazia um MLG. Ia ser no gol, irmão. Que isso? Eu não decida. Dan. Champion. Dan. Haha. Pô, puta, cara. Pô, que tristeza no meu coração. Eu vou ter que ir ao trago, tá ligado? Não, mas, tipo, nossa, foi muito pouco. Mano, se tu fosse calminho naquela hora, se eu tivesse... Mas a bola era muito mais toda que minha, tá ligado? Tô ligado. Vai, puxar a barra. Ah, mano, aquele gol lá, pô. Nossa, hein? Ai, caralho. Meu coração. Nossa, é bom para o amigo do cara. Nagatoro, Sam. Nagatoro. Vai para o gol, vai para o gol, vai para o gol. Calma o bucho, irmão. Relaxa, eu preciso aqui. Tem que ter frio nessas horas, tá ligado? Você tem que jogar gelado. Só uma gol, tô bom. Tá ligado? Tô ligado. Não precisa de espera, né? Eu vou ver que os caras jogaram bem, pra cacete. Ah, vem fudendo, vai. Ó, jogada. Fake. Eu acho que eu fazia, mas sei lá. Olha. Ah, que merda. Eu errei. E agora eu errei. Eu confesso. Vai. Mas deu certo, vai. Vai. Ai, não deu. O que ele fez? O cara fez a mesma coisa que o outro, só que o pinch dele foi mais alto. O cara pinchou com o meu carro, entendeu? Tu sabe fazer isso? Ou não? Falar pra tu que é sim. Saber eu até sim, mas tipo, eu não acerto muitas vezes. O Tudu, o Tudu sabe, Tudu? Que o cara? Que ano? Que fã? O Tudu, ele sabe fazer? Esse pinch aí? Quem? Que? Quem? O Tudu, mano. Ah, o DSM? Aham. Mano, aquele moleque já faz... Mano, sério. Se tu topar um X1, freestyle com ele, tu vai ver um show. Mas o problema é que assim, foi o que eu tô te falando. 2x2 não dá pra fazer esse freestyle, quer dizer, ele até tenta e ele consegue um monte, Mas, é, o DSM é tipo, ele joga bem pra cacete, sei lá. Ele é um bom amigo. Mas eu tenho outro Dudo. Saber que eu tenho amigo SSL? Já te contei, né? Por quê? Eu tenho amigo SSL. Sério? Por que tu me faz dicas pra ele? Sei lá. Eu jogo casual com ele. Casual ele topa jogar, mas competitivo ele, né? Mas ele falou que se pá, tirei. Ó, preciso, frio e calculista. Se pá o que? Se pá o que? Preciso, frio e calculista. É o que eu falei, se qual que é? Ele falou que tipo assim, se eu começar a disputar pro Nailshank, ele ia criar uma conta, né? Uma conta fake pra me ajudar pro Nailshank. Nossa. Imagina SSL no Shaper, mas porra, torneio Shaper é complicado até pra SSL, mano. Você viu o feed do Firewall? Firewall apoiando pra Shaper? Caraca, o Firewall não vi não, velho. Não, na verdade ele ia apoiando pra Diamante, cara. É 1v7 contra Diamante, só que ele vai tipo 1v1, 2v2, 3v3. Acho que no 3v3 o cara já perdeu pros Diamante, velho. É foda. Claro, 3x, pô. Ele também é todo maluco, porra. 3 Diamante, valeu. Ele acha que vai tankar 3 Diamante. Que que adianta que desse pessoal? Vai, meu nobre. Meu nobre. Porra, que tipo, eu... Ah não, ninguém precisa falar, meu nobre. Entendeu? O Caveira também. Eu gosto mais do Caveira do que do Lua. Mano, o Papa puxou. Porra. Mano, sabe que eu já joguei uma partida de Mortal Kombat com o Lua? Sério? Aham, tipo, ele tava lá puxando partida, eu falei... Ah, por que não puxar? Aí eu puxei... Qual Mortal Kombat cê tem? 11. Bora, depois? Não deixo. Tá maluca. Eu sou jogador, às vezes. Eu sou muito ruim. Eu também sou, ué. Eu jogo Farfunk. Eeeh... Não, mas é que vem, eu só jogo de escorta. É, eu também. Ah, e de Liu Kang e de Rambo também. Tem Rambo? Caralho, eu preciso muito de comprar as DLC. Tem, eu tenho todas as personagens do jogo. Eu comprei no lançamento, por isso que eu não tenho ninguém. Não é foda, mas um dia eu vou comprar as DLC. Foda. Mas o Rambo não é viável, o Rambo ele é bom, mano. É o Rambo, tá ligado. Eu tenho o Rambo no Kod. Mano, melhor o Goro. O Goro é muito... Ah não, não tem Goro. Agora é MK10. MK10 e MK9. É, mas MK9 ele não jogava não, se eu era bota. Feito, feito, feito. Quase. Vou dar um passezinho aqui, ó. Olha o passe. Dominou, puxou. Ai, dominou errado. Eita. É, mano. Fica ligado, velho. Os caras tiram tudo, irmão. Os caras parece... Porra, sim. Genius, genius. Essa jogadinha no meio, na moral. Ah, 4x1 só, né? Não vacilar. Não vacila, meu. Não jogou de jogo aí? A gente veio da passada, não perdeu? Quê? A gente veio da passada? É, a gente veio da passada. É, a gente veio da passada. É, a gente veio da passada, ganhamos. A gente tá literalmente, ganha, perde, ganha, perde. Eu subo pra GIVI 4, perde, eu subo pra GIVI 3. Aí, eu ganho na GIVI 3 e subo pra GIVI 4, perde. GIVI 4, mano. Matou na Champion? Que bom, Champion 2. Então. A doa ainda não tá fluindo. A Champion apanhando pra Gim, mano. Gim a trainer, pô. Tá tirando. Ué, The Dipper. Você tem que lembrar que eu tenho Platina 2 no V1 jogando comigo, né? Nossa. É o quê? Eu faço. Isso aqui, cara. Pô, por que eles quitavam? É, porque ia tomar mais um, ia ser cinco a unha, ia virar vexame. Eu não quitava, não. Eu quitava. Quitava. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Eu quitava. Eu não sei tu, mas eu quitava pra cacete. Uns três da manhã ainda. Então. Ah, fala. Você tá falando aí que eu tô apanhando o Platina 2 no meu time, né? Meme. Eu sou... Ah, velho. Você quer que eu aqui no solo? Diamante 1 ou 2? Ah, diamante 2, Gim e 1. Mas eu nem jogo, mas é que eu nem jogo só. Então. É, então. Mas se você tá falando que eu tô apanhando pra diamante, faz aí. Mano, quer saber por que eu perco no solo? Você fica puto e chega os caras de macaco e é banido. Não. É porque os caras só pagam reto. Vocês viram, eu arrumo a plinha. Os caras só pagam reto. Eu não tô zoando. Mano, esse dia eu tomei um cara, o 4 a 1. Boa. Boa. Boa aqui. Boa aqui. Tô jogando em V1. Saiu, saiu ou não? Não, não é. Isso é como eu tô rogando, eu fui, ó. Não é ruim, irmão. Sinceramente, um X1. O cara catou, velho. Não, não é. Não. Me bota aqui, né? Oh, não. Não. Oh, não. Não, não. Vou pôr aqui, né? Não. ai 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 aynı não havia um viagem irei 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 eu to finden or bai quase in como o f ro Eu que poderia ter saído há muito tempo, fiquei ali pro cara ficar, olha lá, olha lá eu saindo ali do lado, eu que saí ali que eu fiz um rapo empatado. Não, deu certo, você viu que eu sou bom no 1v1, pô. É malha. Não, foi legal jogar o 1v1 na 2v2. Vamos. Pô, maneirão o 1v1 na 2v2, gostei. Se fosse fazer tantos partidos, eu vim, foda-se, a gente mistura, você faz isso com o cara, vai. Aí tu vai, aí tu vai, aí tu tira um v1 com o cara quietinho, põe na sola. Não dá nada. Eu já tiro com o tempo padrão. Moleque, eu já ganhei de um GC aí, não tô nem brincando. A estratégia é ficar no gol e faz gol reto, foda-se. Foda-se. É isso mesmo, certinho, 100% profissional, recomendado pelos paramédicos de Firewall. Ai, caralho. Mano, mas é isso mesmo, cara, eles vão fazer play, tipo, eu vou fazer play. É tipo, tipo, os caras ficam esperando, tá ligado, os caras ficam esperando e foda-se, tá ligado? Nossa, eu acho que, mano, cara, já pensou. Não, 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 espera, 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 depois fala, depois fala, vai, toma gol. Ai, graças a Deus. Ainda bem que eu te avisei. Vai. Vai continuando. Gol. Vamos. Dá até um nightshot. Dava pra ser melhor esse, 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 se clipe, esse bagulinho. Mas fala o que você tava falando É tipo assim Por exemplo, eu tanto Tipo assim, você vai chutar pro gol, tá ligado? Aí tipo, eu fingo que eu vou ir bater na bola e sai Tipo, pros caras perder a visão da bola, tá ligado? Pra não terem muita visão da bola Caraca Caraca, Zandrosinho Como? Blast 1807 Tu não conhece isso não, né? Ai, tu tocou, tu tocou Ainda, Blast 1807 Tá leigo, né? Tu não sabe Tu é leigo ou não sabe? Entende aí Não, não, falei Você é leigo, você não sabe Falou Ah, ele vai bater Ele vai igualar Não, errou Ih, passou teu amigo Ih, tirou, brabo Aí Ah, eu tenho Ó O quê? O quê? O quê? Tu falou, olha É pra ficar esperto, pô É um busque Tá sem busque? Claro É bom que segura a bola aqui atrás Se tu tá esperando a bola Se tu tá esperando o busque Ele é porque eu tô Um busque, né? Obviamente Tira aí, vinte Passei pra tu? Ó o golaço Go Ó o play do pai Não, vai soar no cunho, moleque Depois eu tô indo a vida e falo Será que você vai ser champ, né, mo? Porque já é simbrando depois Não, olha o play do pai Ai, meu Deus Mano, mas sei lá Não curto muito o símbolo do champ Não, não gosto de tomar do IFC Não, não é assim Não pica, irmão Aquele símbolo vermelho Ah, vencedor Aquele vencedor de torneio Tricampeão Verdinho, tá ligado? Porra, tesão naquele bagulho Meu sonho Cara, tem um vermelho Porra, eu já vi um maluco com um bagulho rosa Mano desse Ah, até... É, eu acho que deve ser mod Quê? Ah, tá tirando, né? Mod, mod Uhum O mod, mod na partida é normal Mas na partida é normal mesmo Para se ele segura Que ele te pede, ele é roxinho Roxinho ou rosa? É roxinho ou rosa? Tá, logo vou concentrar Faltou um minuto, hein? Vai ser Vai ser permanecer na... Tancar gol, tancadão Só gol, só gol Não, que pancadão Uma colher é estranha, foda com calida Isso ó, aqui ó Colou Nossa, imagina Imagina o colaco que é assim inoxo Ó, gol Ara Cabou Tu conhece essa música, né, mano? Naruto? Não, tu não conhece. Tu não conhece essa música, cara. Tu dá o que? Do Goku, viado. Dragon Ball Super. Aham. Nunca viu não, viado? Migatinho loucuro? Não. O Goku, nunca viu aquele Goku não naquela outra forma lá, cabelo brancão? Ah... Cabelo todo prateado. Que? Goku versão 3. Não, cara. Não ganha essa que eu vou subir pra Shemp, hein. Shemp na conta secundária, cara. Nossa, vai ficar mais difícil. Vai ter que ir ao treco, né? É, que é isso. Mano, imagina se eu pego o Prêmio Champion nessa conta, caralho. Como é que é o Prêmio Champion? O Prêmio diria de campeão, porra. Tipo, você já tá Prêmio Diamante, né? Sim. Que, mano, sabe que é bonito? Tão falando que a próxima vai vir uma... Como é que fala? Slotão de gol, Shemp. Tipo, vai. Você recompensa bronze. Você vai ganhar um bagulho bronze, tá ligado? Errou. Hum... Não vou ficar aqui pra ficar aqui na frente e poder continuar o jogador. O gol. Aí. Pintou aqui, ó. Ai, filho da puta. O macaco. Hum, imagina se eu tivesse carro no bate-papo do jogo e falasse mamar. Não é isso que eu falo monkey. Isso aqui pareceu de uma defesa de você. Você já é um maluco de monkey. Ah, presta atenção. Abre as vezes dá uma atividade. Vai, não ganha essa pessoa. Calma aí, não. Calma aí, não. Por favor, eu preço pra Deus o chamado, por favor. Ih, vai levar a bola. Tem que escrever assim, ó. Assim não dá bom, ó. Calma, vai na bola, vai na bola. É tu que vai, sua porra. Caralho, muito burro, mané. Monkey no like vazando. Assim não dá bom, ó. Do jeito que eu escrevi, tá ligado? Você escreve letra por letra. Mano, vamos que eu sei entrar, vamos que eu sei entrar, pelo amor de Deus. Monkey no like banana. Essa foi foda, monkey no like banana. O cara me bampou. Vai tu, vai tu, vai tu. Vai. O cara deve ficar. Não tá mais. Pedi que deve ficar uma coisa, mas... Vai ficar outra. Nossa, esse mal que me protegeu. Me bampou. Como ele me bampou, né? Eu não vou não. Mano, tu não conhece mesmo o Goku Shinto Superior? Vai. O Goku Shinto Superior, tu não conhece, mano. Ah, conhece, 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 conhece. O meme. Então, o Shinto Superior é o Migatino Goku. Essa é a minha nova versão. Veja, essa é o meme dele. Mas tu já viu, mano, o desenho? Tu nunca viu o Dragon Ball vendo na vida. Não, Dragon Ball eu já vi. Eu acho que eu gostava de ver o Dragon Ball Z, mas tipo, não era nenhum. Já viu o Dragon Ball GT, pelo menos? Ah, eu acho que eu vi o Dragon Ball Z, né? Quando passava na Gazeta, tá ligando? Cara, não. Eu assistia no Cartoon. Cartoon Network. Cartoon não passava não, óbvio. Claro que passava, cara. Claro que passava, mano. Cartoon, claro que passava. Como não passava? Cartoon, cara. Cartoon foi o único cara que passou o Dragon Ball Super Dublado. Cara? Aham. Gazeta também passava. Cartoon é o Cartoon. Mano, eu amava Cartoon. Eu gostava de Hora de Aventura. De Hora de Aventura é o da hora. Pena que acabou. Mas o show também acabou. É, o Uncrimamundo de Gabou também. Nossa, eu bompei o cara pro cara não fazer o que vai terminar. Puta que faz. Que isso? Não dá. Agora, esse é o Bush aqui, ó. Fica olhando. Não. Que delírio. Meu Deus. Quando eu saí ali, nasceu o Bush. Quando nasceu o Bush pegaram. Que isso, irmão. Vai, vai, vai. Se pá, perdemos. Caraca, eu fiz um passo pra tu. Foi o que eu sou minha, o que eu fiz ali. Vamos, mano. Troca o total aqui. Depois nós conversamos. Olha o que eu fiz. Ah, mas o cara é o outro também. Tá aqui no teu pé, irmão. Vamos quebrar aqui, mano. Mano, meu Deus. Por exemplo, velho. Conceito, conceito, conceito. Conceito, conceito. Não, não, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Caste muito. Caste muito. Erro. Eu não trolei aqui. Era pra ter sido mais rápido, mano. Eu não sou alto. Eu não consigo fazer alto, mano. Ai, caralho. Ô, Dan, você é alto tipo um jogador de basquete? Eu tenho medo. Vai, é MLG. Um jogador de basquete, profissional. O quanto vai basquete ou não? Não gosto, mas prefiro put. Hum, vai, vai, vai. Sem medo, sem medo. Vamos confiar. Desculpa, depois você fala de basquete. O Monk, ele like o Monk. Esquece o Monk, porra. Esquece o Monk. O Monk. Não, não. Ó o gol contra. Ainda nem que você... Ai, não me enxerga a atenção. Porra, o problema é que o Monk é o Monk, ele like o Banan, ó. Não. Vai, 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 vai. Não, não. Que isso, cara? Libera, libera, libera. Não, libera, é o colab com. Catou, sabia? Eu catou ele. Não, calma. Concentra. Depois você fica no Monk. A gente manda mais Monk. Não, não sou. Mais sim. Monk. Mano, 11 segundos. 11 segundos. Monk like banana. Não, mano. O que ela fica? Monk. Não, não, não. 11 segundos. Cara, 11 segundos. Eu vou na bola. Fica nesse gol e não sai. O cara meteu fake. O cara... Monk like banana. Monk... Vai, vai. Vou ficar no furo. O cara é ruim, mano. Calma aí, mano. Dá pra fazer o drag aqui, calma aí. Pega a visão. O drag porra nenhuma. Ganhou uma. Olha, pente. Quase dominei. Nossa, se tivesse boost, eu achei que tu conseguia se tivesse boost. Sim, se tivesse boost, eu conseguia. Meu Deus, você pode pegar de visão pra mim, mano. Eu tô champ, mané. Você errou, mano. Plat 1? Calma, é isso que eu tô vendo? Dá. É, conta boost. Me conta isso, Murphy. Nossa, puxei outra. Nossa. É, mano. Eu acho que o cara que tá platina ajudou o cara. Eu achei a champ, né? É, então. O cara que tá platina, o cara que tá fazendo outra conta tá ajudando. Ah, só que a diferença é que, tipo... Nessa conta, eu tô... Mesmo nessa conta, eu tô maior que tu ainda. Mas acontece. Foco total, hein, leque. Mano, monkey-lack-banana. Você ajudou o lance na partida. Mexeu com a cabeça dos caras, velho. Calma, eu vou tomar uma boa, viagem. Você acha que eu vou monkey-lack-banana? Sabe a gente que vê macaco, tipo, M, envia. Ah, envia. C, envia, não toma uma boa? Tipo... Por que não envia? Por que não toma? Porque os caras... Porque só tem como denunciar uma frase, só que tem como denunciar uma frase. É, só denunciar uma frase, isso, velho. Então, vem, vai, a game junta lá as frases e eu vou ficar macaco. Mano, raça absoluta. Vai, leque. Mano, raça absoluta. Sai, raça absoluta. A game junta. Volta lá. Os caras incompenham. A game junta. Esse castigo que... Ele vai, a game junta, a game junta, vai na game junta. Eu vou ficar lendo. Eu vou ficar com a game junta. Se eu vou ficar lendo. Eu vou ficar lendo. Não sei lá. Fala não rapaziada. Opa. O que mano. O gol tava aberto mas você explodiu o cara e só piorou. Eita poxa. Ué não era pra explodir não. Bom então na próxima. Não não não. Você pode. Mas nessa hora é porque o cara nasceu do lado do gol. Se não tivesse explodido o cara não ia ser gol. Mas tudo bem acontece. Vai ter outro irmão. Vai ter outro. Você consegue vai. Ai caralho. Boots. Pelo amor de Deus. Toto Bumper. Sai. Dublei. Dublei. Que que foi isso mano. De play merda foi essa mano. Não o importante é que entrou irmão. Esquece o resto. Meu Deus. Mano esse papel de matriz eu não to nem zoando. Ah moleque já já vou dormir mané. Ah não. Um dia já vou pra Moodlezão 3 já. Ah. Ah mentira. Meu Deus. Meu Deus. Olha eu tava indo junto. Chega aí ó. Não fui direito. Acho que. Ah não. Acho que eu fui retinho tipo. Era pra ter dado flip pra esquerda. Dei pra direita. Ou contra sei lá. Eu vou nem cedo. Vou ficar aqui ó. Pegar esse bucho aqui ó. Pronto. O cara já não tem mais bucho. Dã do céu. Se tivesse ali eu tiro de qualquer jeito. Já pensou? O que passa na mente de uma pessoa? Já pensou em ganhar essa partida? Vai. Ó o cruzamento. Ó o cruzamento. O cruzamento. O game of the year. Game of the year. Vai. O cruzamento of the year. Ai mano. Será que tem golfe de year do Fifa? Tem. É o cruzamento. Nossa. Se o SMR Buche fazer um drag lindo. Tu viu? Eu fui de uma parede ali. Pra ocupar outra. Eu vi. Agora pega essa pua. E vai pro gol. Acabou. Acabou o bucho. Acabou o bucho. Tudo bem. Mas vamos concentrar véi. Ah. Nós tava com o respaldo na mão bicho. É só o que eu te falei mano. Sempre tem que né. Tu mora sozinho? O Dano. Tu mora sozinho? Sim. 16 anos. Tu mora sozinho. Caraca. Tua mãe não tinha mãe não viado. Caralho mano. É muito boa. Falei zoando. Tu trabalha. Nossa rapaz. Tu trabalha. Trabalha onde Dano? Ah. O puteiro da tua mãe. Tu trabalha no mercadinho? Tu pode né. Tu pode trabalhar no mercadinho. Tu pode trabalhar no mercadinho. Sim. Eu já trabalhei. Oh. Oh. Ai caralho. Ai caralho. Ai caralho. Nossa. Eu não sei se tu me bampou. Se foi ele que me bampou. Alguém me bampou. Foi ele. O amarelinho ali. Tá vendo? Bem 10. Subiu gatos. Ataques. Ah. Meu. Pene. Não. Cara. Quero que eu vim saber mano. Vai a merda. Vai. Chuta. Nossa. O cara faz chumando. Ai esses caras já ta acertando direitinho. Eita. Porra. E olha. Vai pro gol de novo. Ai. Lá vem mais. Lá vem mais. Lá vem mais. Vai porra. Vai. Tomei mano. Não paro. Vou pegar a bola aqui na frente ó. Puxa. Já vou. Se tu botasse um cruzamento agora. Isso é uma delícia. Vai. Ai. Caralho. Porra. Não dá. Ui. Game of the year. Vai. Vai game. Vai. Ferrou. Vem 10. Viu. Gax. Atax. Não. Vai. Caralho. Vai. Vem 10. Viu. Gax. Meu Deus. Viu. 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 Sério. Viu. Anda tem 1 cur pa bowls de ganhar. Tomé. Tomal. 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 Vai. Eita. Dando. Guarda. E legal. Nossa não. Open. Elete que isso não foi open na chão e ainda foi open na chão o cara tava no gol o maior que lance meu em que falar nossa eu vou fazer esse gol limpa calma 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 a alma que nós ainda tá empatado vamos jogar sério puxa é como se fosse uma final de ssl mano o que é ai já me subiu aqui como final de como se fosse final de campeonato no cartaz a porra você nem tava ali para ajudar caralho eu fui pegar buchi tu viu mano eu fui para ataque contigo aí tu perdeu a bola ai caralho não vê se tu não consegue ver se tu consegue não perder a bola aí é não perdi vai é uma maco moncay é uma que bate uma mana mano então vamos ver um resto porra eu não já assisti o Favonize at Freddy's eu já tenho todos um dois três quatro cinco seis sete oito até o de inverno caralho sister location sister location no play 4 tem sister location aqui no tem sister location no na playstation nossa é uma merda jogar sister location aquele bagulado da valora mano todo merda aquele bagulado ai 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 mano desculpa 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 moleque preciso acertar nao não ele tirou como jei como ele tirou vai 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 eu vou ficar no meu nossa legal só sobrou pra ti tá no meio sobrou que mano mano pega faz seu nome puta que pariu o cara é catolic o cara é um deus ok tu tá melhor do que eu esperava você ganhou meu respeito tirei reset irmão respeita calma vai chutar pra cá ai caralho só defender irmão acredito que pode defender a opennet vai 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 não não tirei moleque morre bot não tirei sem boost jogou muito você é um deus vai porra meu deus eu tô pressionando cara mano que falta tá faltando boost meu deus nossa o cara conseguiu isso vai é agora moleque mano pelo amor de deus am agora que eu montro meu melhor eu tenho que mostrar que eu sou te mostrar que eu sou bom assim vai 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 ele vai errar Isso! Vai ajudar! Eu não posso cristar! Eu não posso cristar! GG Easy! GG! Mano, que... Mano, melhor partida da minha vida nesse ranking, velho! Que que ouve, mano? Meu Deus, mano! Monkey Like! Mano, que partida histórica, cara! Nossa, na moral, eu te amo, velho! Mano, é que... Mano, eu comei com a minha bola atrás do gol! Eu defendi com o Nicolasete, mano! E que vai que eu peguei esse embucho, o bagulho bateu na trava e foi pra fora, velho! Caraca!